Em Patinga, no Vale do Aço, a Defensoria Pública realiza um mutirão para ajudar pessoas que têm algum tipo de conflito na família. No mutirão da família, muitas vezes os conflitos são solucionados de forma rápida e simples. São processos relacionados a reconhecimento de solução de união estável, divórcio, guarda de filhos, alimentos e investigação de paternidade. Em Ipatinga, em seis das oito sessões já realizadas esta semana durante o mutirão, as partes envolvidas chegaram a um consenso. De acordo com a coordenadora regional da Defensoria Pública, o mutirão da família tem o objetivo de evitar que os conflitos familiares sejam levados ao poder judiciário, o que demanda mais tempo. A gente potencializar nosso atendimento, nós fazemos um atendimento regular, mas no mutirão a gente aumenta esse volume para que a gente consiga fazer mais conciliações, entrar com menos processos e resolver os conflitos familiares de forma mais célere, mais tranquilas, sem acirrar aquele conflito já existente com o ajuizamento de um processo, que geralmente demanda, desgasta mais. O mutirão é voltado para as famílias de baixa renda e que não tem condições de pagar por um advogado. Em uma sala como esta, é possível que as partes já saiam em um consenso e tenham o conflito solucionado. Quando as duas partes, como parecem, estão dispostas, é uma média de 80% que a gente consegue fazer com que as pessoas conversem e cheguem em uma solução que é viável para todo mundo. Então é uma taxa bem positiva. Cada sessão dura, em média, uma hora e é sempre acompanhada por um assistente social e um defensor público. E caso as partes não entrem em um consenso, o processo é encaminhado ao Poder Judiciário. Adriele veio ao mutirão para tentar conseguir o direito à pensão alimentícia da filha de um ano e oito meses. Mas o pai da criança não compareceu à sessão de conciliação e, por isso, o processo será enviado à vara da família. Você está lutando pelos direitos da sua filha? Exatamente, só pelos direitos dela. Porque, assim como minha mãe virou para mim e me falou um ditado que eu nunca tinha escutado, que é de eu de César o que é de César. Então a única coisa que eu quero dele é a pensão da minha filha. Fora isso, não peço mais nada. E nem tenho interesse. Tanto nele, ou então na vida pessoal dele, não. Só o que é direito dela. Porque, assim como ele fez questão de ir e registrar ela, então por que ele não fez pelo menos o papel, ou então pelo menos sentasse e conversasse para dar a pensão alimentícia em cima dela. Só isso mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.